Olá, eu sou a Joana Pereira Bastos. E eu sou a Helena Bento. Somos jornalistas e autoras do Que Voz é Esta, podcast do Expresso, dedicado à saúde mental. É com muito gosto que estamos aqui hoje para apresentar a primeira emissão do podcast Casa da Juventude, lançado pela Câmara Municipal de Odivelas. Nesta sessão, vamos falar sobre a saúde mental dos jovens e o papel que devem ter as autarquias na criação de políticas públicas que promovam o bem-estar físico e psicológico. Connosco temos Francisco Batista, vereador com os Pelouros da Juventude e do Desporto, e Sílvia Carreira, psicóloga do Gabinete da Juventude da Câmara, que presta aconselhamento psicológico e orientação na área do emprego e da educação. Olá e obrigado aos dois por estarem aqui conosco. Muito bom dia. Dr. Francisco Batista, vamos começar por si. O que levou a Câmara a criar este projeto de podcast e como é que este se vai concretizar? Muito bom dia. Antes de mais, quero eu agradecer a vossa presença. É sempre um prazer tê-las aqui em Odivelas. Sou um ouvinte assíduo. Aliás, lá em casa ouvimos o vosso podcast. Portanto, muito obrigada pela presença. O projeto da sala de podcast surgiu quando quisemos modernizar um pouco a Casa da Juventude. Queríamos cativar os jovens para virem aqui para a casa e fazer com que eles nos visitassem e sentissem que esta era a verdadeira a sua casa. Quando reabilitámos este espaço e o transformámos em Casa da Juventude, as necessidades dos jovens eram bastante diferentes das necessidades dos jovens de hoje. E nesse caso nós tínhamos, por exemplo, os computadores com ligação à internet, numa altura em que os jovens tinham dificuldade em adquirir computadores e ter internet. Hoje em dia, com os telemóveis, com os tablets, essa necessidade deixou de fazer sentido e então foi aí que nós começámos a ouvir os jovens, perguntar-lhes o que é que eles pretendiam, o que é que fazia falta e surgiu esta necessidade de uma sala de podcast onde eles o pudessem utilizar. Nós aqui, quando fizemos e criámos a sala de podcast que está a ser inaugurada hoje com o nosso podcast, era para ter duas vertentes. Era uma vertente para disponibilizarmos aos jovens poderem cá vir e ter o seu próprio podcast, bem como as associações juvenis, agrupamentos escuteiros, associações de estudantes que possam criar o seu projeto de podcast e usarem essas instalações para o fazer. Uma segunda vertente é para nós também próprios termos o nosso próprio podcast Casa da Juventude, onde vamos abordar várias temáticas que pensemos ser útil aos jovens do Conselho e começámos este primeiro com um tema que para nós é um tema que nós damos muito valor, que é a saúde mental. Na verdade, os jovens já são uma das prioridades da autarquia há alguns anos e isso traduziu-se, por exemplo, na criação de um serviço pioneiro e gratuito de aconselhamento psicológico e orientação destinado a jovens dos 12 aos 35 anos. Como é que tem sido a adesão a este serviço? Este projeto surgiu dessa necessidade mesmo de promovermos o bem-estar e o apoio aos jovens e fomos percebendo que existia uma lacuna no acompanhamento psicológico dos jovens. As próprias escolas, que têm alguns psicólogos a dar apoio, como foi o caso da doutora Sílvia, que era psicóloga numa das escolas, não conseguiam dar resposta a todos os jovens. E nós percebemos que era uma lacuna e fomos para além das competências que cabe a uma autarquia e fizemos uma primeira parceria com uma IPSS local, com o IPPI, onde eles disponibilizavam-nos um jovem uma tarde por semana para cá vir a dar acompanhamento psicológico. Esta parceria foi um sucesso. O que é certo é que tínhamos muitos jovens em lista de espera. Primeiro porque é um serviço que é necessário e depois porque é gratuito. E como tivemos, optámos por este ano contratarmos um psicólogo para estar a 100% a tempo inteiro, dedicado ao nosso gabinete Oriente, neste caso de que faz parte o aconselhamento psicológico. E foi que contratamos a doutora Sílvia para cá nos dar uma ajuda nesta área. A procura tem sido muita. Temos neste momento 100% de ocupação na agenda. Portanto, já temos alguns jovens em lista de espera, o que veio provar que realmente é um serviço que nós estamos a prestar que é preciso e que as pessoas procuram. Infelizmente, os jovens procuram-nos, porque, infelizmente, eu digo infelizmente porque no mundo ideal eles não deveriam ter a necessidade de recorrer a um psicólogo, como um médico, para tratar da sua saúde física. Mas, felizmente, porque tem aqui um espaço que os recebe e que os acompanha. O feedback que temos recebido da parte deles é bom e, portanto, o que demonstra que faz sentido nós termos este serviço aqui connosco. Doutora Sílvia Carreira, pelo que sabemos, um dos principais problemas manifestados pelos jovens que recorrem a este serviço tem a ver com a ansiedade. Nos tempos em que vivemos, há várias questões que estão a preocupar e a angustiar os jovens portugueses de uma forma geral, como a subida do custo de vida, o preço da habitação, que faz com que tenham muita dificuldade em se autonomizar, os baixos salários e a incerteza relativamente ao futuro. No caso de Odivelas, quais são os fatores que estão a provocar mais ansiedade nos jovens? Então, aqui no caso de Odivelas e como nós atendemos jovens com idades entre os 12 e os 35 anos de idade, nós verificamos que muitas das vezes as problemáticas e as questões relacionadas com a ansiedade estão associadas a umas franjas etárias, digamos assim. Enquanto que os jovens entre os 12 e os 17, 18 anos nos procuram com questões já muito relacionadas com o desempenho académico, o sucesso escolar, os relacionamentos interpessoais com os pares e com os pais, os jovens na casa dos 20 anos já nos procuram, isso sim, com questões relacionadas com o acesso ao emprego e a autonomia financeira. Nesse caso, nós temos uma resposta que é a Valência do Emprega-te, onde tentamos aqui dar resposta a estas necessidades já mais específicas destes jovens adultos e trabalhamos com eles a construção de um currículo, a preparação para a entrevista, damos-lhes ferramentas para técnicas eficazes na procura ativa de emprego, tentando assim responder às diferentes necessidades que nos vão aqui chegando. Mas no caso do apoio psicológico, quando os jovens recorrem a esse serviço, que problemas, que preocupações eles manifestam? Sim, no caso do acompanhamento psicológico, eles procuram-nos muito por questões relacionadas, lá está com a ansiedade, é sem dúvida o fator principal. Procuram-nos também com questões relacionadas com tristeza, desânimo, dificuldades de relacionamento interpessoal, seja com os pares, seja com os pais, seja com pares e às vezes também com relacionamentos mais amorosos ou românticos. Também temos algumas questões relacionadas com o insucesso escolar, o absentismo, o isolamento, exposição a situações de violência familiar, portanto são temáticas aqui muito abrangentes. E de que forma é que essa ansiedade, ou até a tristeza e o desânimo de que falava, de que forma é que esses sentimentos se manifestam e que impacto é que acabam por ter na vida destes jovens nas suas diferentes faixas etárias? O impacto é sem dúvida significativo. A manifestação da ansiedade varia muito de pessoa para pessoa, é um largo espectro. Nós, muitas das vezes, os jovens chegam-nos com questões de dificuldades a nível da atenção e concentração, alterações no sono, irritabilidade, pensamentos intrusivos, medo de errar, sentimento de que tem que fazer tudo bem, que tem que fazer tudo perfeito. Daí que esta problemática nós não nos podemos distingir apenas ao acompanhamento psicológico e sim temos de trabalhar também a nível da promoção da literacia emocional, a nível da prevenção, implementando outro tipo de programas e de modo a que as soluções sejam mais eficazes. E além dessas intervenções que são feitas em concreto, de que forma é que este gabinete pode ajudar a atenuar o mal-estar psicológico manifestado pelos jovens? Como é que os ajudam concretamente? Então, nós fazemos um atendimento confidencial, personalizado, de proximidade, a título gratuito, tentando, lá está, funcionar não só numa perspectiva preventiva, mas também de apoio nas diferentes vertentes da nossa atividade, complementando aqui outras respostas a nível da saúde, a nível do contexto escolar, a nível das instituições locais que também nos vão procurando. Nós pretendemos contribuir aqui para o desenvolvimento harmonioso dos nossos jovens, a nível do desenvolvimento das competências socioemissionais e então nós estabelecemos aqui dois eixos prioritários de intervenção. Ao nível da prevenção, onde temos uma valência e capacita-te, realizamos workshops nas escolas do nosso concelho, abordamos temáticas de interesse para a comunidade jovem. Aliás, eles próprios foram-nos sugerindo temas que gostavam de ver trabalhados e gostavam de ver refletidos e os temas vão desde temáticas relacionadas com a saúde mental, como fizemos ainda ao mês passado numa escola secundária aqui de Odivelas. Também abordamos questões relacionadas com sexualidade juvenil, segurança na utilização da internet, violência no namoro, igualdade de género, inteligência emocional, portanto todas as questões que os jovens sentem necessidade e nos referem que gostariam de falar sobre isso, porque nós temos que ouvir os jovens, ouvir o que eles têm para nos dizer, ouvir as suas dúvidas, ouvir as suas questões e dar-lhes uma resposta. Paralelamente, nós complementamos aí sim com a intervenção psicológica, propriamente dita, através da valência de acompanhamento psicológico. Tentamos fomentar aqui também a partilha de experiências, o aconselhamento vocacional e de carreira e lá está o estabelecimento de parcerias locais e também de intervenção com os serviços sociais. Dr. Francisco Batista, de facto o trabalho da Câmara de Odivelas nesta área tem sido muito relevante e pioneiro e perguntava-lhe então nesse sentido que papel é que as autarquias podem e devem ter na promoção da saúde mental dos seus munícipes? As autarquias desempenham um papel crucial, a meu ver, nesta promoção, quer através da implementação de políticas que facilitem o acesso aos serviços de saúde mental, como é o caso, e que mais uma vez digo, vamos além da nossa competência de disponibilizar o acompanhamento psicológico aos jovens do Conselho, quer na promoção de ambientes propícios para que os nossos munícipes saiam de casa e possam praticar desporto, assistir a concertos e eventos culturais, mas também quer na criação de programas de sensibilização e educação, como a Dra. Silvia estava a dizer, que com os seminários que temos feito junto da escola, junto dos nossos alunos, sobre saúde mental, sobre bullying, sobre sexualidade. É bastante importante nós termos esta atenção para isto, para promover a saúde mental. Mas também cabe, não só aos autarquias, cabe-nos a todos políticos, figuras públicas, jornalistas, lutarem todos e tentarem desmistificar um pouco aquilo que é visto como que a procura de um psicólogo é tida pelos malucos. Malucos procuram um psicólogo e isso tem que acabar. Por isso é que já vemos, e aí as figuras públicas, os jornalistas e nós políticos, temos que dar este exemplo. Temos o António Raminhos, com o seu podcast de Somos Todos Molucos, faz um papel fundamental, porque os jovens veem que o problema não é só deles, é um problema que calha a toda a gente, até às pessoas conhecidas. Porque nós temos que, nós quando damos uma pancada com o pé numa cadeira, ficamos com o pé enxado, com muitas dores, vamos ao ortopodista e não temos problemas e ir logo ao ortopodista para cuidar do nosso pé. No dia a seguir, contamos aos nossos amigos, temos um pontapé, somos os leixados, que demos a um pontapé, que fomos a um ortopodista. Isto não acontece com o psicólogo. Nós temos pessoas com ansiedades que não são esporádicas, são regulares, temos com princípios de depressões, é que não procuram o psicólogo. E quando procuram, não sentem-o à vontade de dizerem que foram o psicólogo, estão com um problema de saúde mental e que foram se tratar, porque o pé também não se trata sozinho e os problemas de ansiedade também não se tratam sozinhos. Portanto, nesse aspecto, vocês têm feito o vosso papel com o vosso podcast, que vós é esta, que estão a contribuir também para isso mesmo, para desmistificar um pouco aquilo que é uma consulta de psicologia e permitirem aos jovens, e não só, perceberem que existem problemas, que existem especialistas para resolver os problemas e, portanto, só com ajuda é que se consegue dar um passo em frente. E sabemos que, além do apoio psicológico em si, também o exercício físico é fundamental, não só para a promoção da saúde, mas também para melhorar ou para garantir o bem-estar psicológico, nomeadamente em termos também do que é a prevenção da ansiedade e da depressão. Nesta área, que projetos estão a ser desenvolvidos pela Câmara? Nós utilizamos muito uma expressão de mente sem corpção, que quando criaram essa expressão, o objetivo era que cada vez que as pessoas fazem desporto, cada vez que se esforçam e que suam, são mais felizes, são pessoas mais felizes. E por isso é que muitas vezes ouvimos as pessoas a dizerem eu vou treinar porque enquanto estou a treinar não pensei mais nada. Isso demonstra claramente que o desporto faz com que as pessoas se aleiam um bocadinho dos seus problemas e no fundo nós acreditamos mesmo que o desporto pode efetivamente melhorar a saúde mental. E como tal, criámos vários programas de atividades físicas gratuitas para todas as idades. Começámos por criar um clube-movimento, clube para pessoas com mais de 60 anos do Conselho, em que lhes permitimos praticar em desporto de uma forma regular, com técnicos especializados nas áreas, em que podem escolher modalidades como a ginástica, o karaté, a dança, o paddle, o walking football e que são acompanhados durante todo o ano. Depois disso vimos que é um programa de muito sucesso, que traz saúde física, a prática do desporto, mas também ambiental. Porque as pessoas quando estão, falam, saem de casa, falam uns com os outros e os próprios treinadores, professores, são um pouco psicólogos, porque falam de tudo e mais alguma coisa com os alunos. E por isso é que a nível de saúde física e mental é bastante importante. Depois disso, começámos a querer ir para outras faixas etárias e criámos as Manhãs Ativas, que é um programa que aos sábados de manhãs, na primavera e no verão, damos aulas regulares de yoga e de cardiofitness, abertas a todas as pessoas que se queiram inscrever, de forma gratuita. E quando chegámos ao final do verão, a adesão era tanta, que já nos diziam, então e agora no inverno não fazemos. E pronto, tivemos que lançar o mesmo projeto, não nos jardins por causa da chuva, mas para os pavilhões municipais, em que abrimos mais horário, em horário que permita conciliar a escola e bem como o trabalho, também de origem gratuita. Ainda este ano, fomos para os jardins de infância, sempre também num programa pioneiro e piloto, em que fomos a seis jardins de infância públicos do Conselho, abrimos cerca de 500 crianças, onde proporcionamos uma hora de educação física nos jardins de infância. Temos tido uma aceitação muito grande da parte dos professores, da parte das crianças, inclusive já temos uma universidade que quer testar, enquanto estamos numa fase pioneira, turmas que têm acesso a este programa e uma outra turma que não têm, para perceber as diferenças ao final de um ano. O que demonstra claramente que... A expectativa é que tenha resultado, porque hoje em dia as crianças têm muito pouca motricidade, fazem muito pouco exercício, estão muito agarradas aos telefones, às playstations, e nós queremos ir em Audiivelas, não queremos pôr as pessoas a praticarem desporto. Temos também, quando criámos um projeto, que trouxemos para Audiivelas, quando começou a moda da corrida, que toda a gente gosta de ir para a rua correr de uma forma informal, e nós a incentivamos a fazer isso, mas queremos dar condições para que as pessoas não cometam erros, e que lhes possam fazer mal à saúde. Então fizemos uma parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo, onde criámos o Centro de Marcha e Corrida de Audiivelas, onde temos todos os dias um especialista, em que ajuda quem quiser começar a correr, faz planos de treinos, diz-lhe como é que ele deve começar a correr, quais é que são os trajetos, no fundo ensina, quer para quem está a iniciar, quer para quem depois começa a iniciar, e depois quer começar a levar mais a sério, para fazer algumas provas, portanto dá um acompanhamento muito grande nessa área. Eu costumo dizer que nós em Audiivelas não temos despesa no desporto, nós investimos muito no desporto, porque vamos poupar a seguir na saúde. Portanto, no fundo é termos esta distinção do que é despesa e o que é um investimento. Temos também investido muito em equipamentos para promover o desporto informal, nós queremos que, para além dos clubes que damos o apoio, queremos que aquelas pessoas que não queiram estar numa coisa tão formal e que queiram praticar desporto, nós temos estado a inundar o concelho com equipamentos de street workout, biosaudáveis, tabelas de basquete, redes de vôlei no jardim, que experimentámos para ver como é que iria correr, e correr super bem, está no verão, está sempre cheio de jovens e de crianças a brincar. Porque o nosso objetivo, quando queremos espalhar, é um bocadinho como quando nós escolhemos um ginásio, que nos aconselham sempre quando queremos inscrever num ginásio, que é atenção à localização. Tem que ficar ao lado de casa, ao lado de trabalho. Em último caso, no caminho de um ao outro. Para não haver desculpas, desculpas dizer agora vou ter que sair de casa para ir ao ginásio, ou vou ter que mudar o meu caminho para ir ao ginásio. E nós aqui em Odeivelas queremos fazer isso. Queremos tirar as desculpas às pessoas de ai não, que eu vou ter que sair de casa para ir fazer, vou ter que pegar no carro. Não, nós temos a tentar criar espalhado em todo o concelho para que isto não sirva de desculpa para não fazer. Queremos colocar Odeivelas a mexer, é um dos slogans que nós temos cá no concelho, e é isto que estamos a fazer e a trabalhar para que isso aconteça. Uma das grandes mais validas das câmaras em relação ao Estado Central é de facto a proximidade que tem com a população e a capacidade que isso gera de criar políticas e medidas que sejam muito mais, lá está, à medida das necessidades das populações. E nesse sentido, e tendo em conta as necessidades específicas aqui da população de Odeivelas, que outros projetos de relevo é que destacaria, ou que estão neste momento a ser pensados, e vou só aqui fazer um à parte, porque antes da gravação deste podcast fizemos aqui uma visita guiada à Casa da Juventude, e devo dizer que de facto ficámos bastante impressionadas com este espaço, com a qualidade deste espaço. E uma das coisas engraçadas foi que nos falaram, por exemplo, da questão da sala de ensaios, que foi uma coisa que não estava pensada inicialmente, mas que lá está, é um exemplo de um projeto que é feito porque vão-se apercebendo de necessidades que antes não percebiam e vão criando políticas à medida dessas necessidades. Que outros projetos além desses, já agora podemos falar um bocadinho desse, é que surgiram exatamente deste diagnóstico que é feito das necessidades à medida que se vão apercebendo delas. Sim, grande parte dos projetos que temos feito parte disso mesmo, de começarmos a perceber a partir de que vamos criando um projeto, e depois esse projeto vai-nos criar a necessidade de fazer um outro para darmos resposta àquilo que nos solicitam. Nós neste momento estamos a fazer o nosso plano municipal da juventude, em que uma das fases do plano é auscultar os jovens. E estamos a fazer a nossa... Aqui com o coordenador do gabinete da juventude temos um objetivo, que é questionar 3 mil a 5 mil jovens. Eu peço os 5 mil, o governador está nos 3 mil, mas o objetivo é chegarmos ao maior número de jovens para perceber claramente o que é que eles necessitam. Aqui, quando nós quisemos modernizar a casa da juventude, nós criámos um espaço que permitíamos aos jovens que tivessem bandas poderem atuar o seu primeiro concerto sendo a casa da juventude. Criámos as condições de som, de luz, de divulgação, e eles faziam o primeiro. E nos primeiros concertos que fizemos começámos a perceber que os jovens precisavam de um espaço para ensaiar, que é difícil. Normalmente fazem muito barulho quando têm baterias, quando são bandas com baterias, e que nem toda a gente os aceita em casa com os colegas a fazer. E até nós optámos por... Ok, temos aqui um espaço morto que serve da arrecadação. Vamos criar uma sala de ensaio e que a fizemos. Ainda não está ativa, vai começar a partir de janeiro. Mas isso está-se a falar já desde a sala de ensaio. O que é certo é que já temos inscrições para essa sala de ensaio. Nós temos uma política na Câmara Municipal de Odivelas que é tirar as pessoas de casa, trazê-las para a rua, largarem os telemóveis, largarem o sofá e virem assistir a concertos, assistirem a teatros. Conviver, não é? Conviver, no fundo. Sim, para evitar o isolamento. Exatamente. E por isso é que vamos continuar a apostar nos programas que temos estado a fazer. O programa piloto dos jardins de infância, claramente vamos alargar e vamos chegar a todos os jardins de infância do Conselho, já na próxima época, no próximo ano letivo. E vamos continuar a investir em espaços públicos, como parques e áreas verdes, com equipamentos de exercício, como vai ser o futuro parque da cidade, que tem cerca de 8 hectares e que brevemente iremos começar a obra para trazer mais espaços que permitam as pessoas de sentirem vontade de saírem de casa e entrarem. Como já tinha dito nós anteriormente, nós queremos continuar a criar um ambiente propício para que as pessoas saiam de casa, praticem desporto, participem em eventos culturais e vivem mais felizes. no fundo, com isto, nós promovemos a saúde mental. Doutora Silvia Carreira, para terminar esta ação, gostaríamos de lhe pedir que deixasse alguns conselhos aos jovens que nos estão a ouvir e que possam ter algum problema. Que mensagem deixaria estes jovens? Então, a mensagem principal e que é muito importante, e visto que estamos aqui a falar num podcast sobre saúde mental, tem a ver de facto com a necessidade de nós atualmente faz as exigências da nossa vida diária e da escola, do trabalho, da família, dos amigos, nós priorizarmos aquilo que é a nossa saúde psicológica. Na realidade, saúde psicológica é um estado de bem-estar que está relacionado com a forma como nós pensamos, sentimos, avaliamos as situações, nos relacionamos uns com os outros e tomamos as nossas decisões, que também se relaciona muito com o autocuidado, um conceito muito falado agora nos últimos tempos e que é fundamental para melhorar ou manter o nosso bem-estar e saúde psicológica. A nível do autocuidado, é importante nós passarmos a mensagem que os jovens devem fazer atividades que os façam sentir bem, que os façam sentir relaxados e felizes. devem falar sobre as suas emoções, sobre como se sentem, sobre os seus pensamentos, fazer aqui também escolhas saudáveis e ligando-se também aqui à questão do desporto, fazer atividade física e desportiva, uma alimentação saudável e equilibrada, dormir o número de horas necessárias, ter relacionamentos sociais positivos com os amigos, com a família. Nós sabemos que os relacionamentos sociais positivos estão relacionados com elevados níveis de satisfação com a vida, com a autoestima, com a felicidade e com o bem-estar. Os nossos jovens têm que procurar um equilíbrio entre a escola e a família e pedir ajuda quando estão a sentir que não conseguem lidar com alguma situação sozinhos. Nós sabemos que, por vezes, as situações do dia-a-dia têm um impacto importante no nosso bem-estar. Sabemos que provocam, muitas das vezes, algumas emoções desagradáveis, a preocupação, a tristeza, o nervosismo, a irritabilidade, a falta de energia, dificuldades de concentração, alterações no apetite. Então, os nossos jovens têm que, no fundo, mapear os recursos positivos que cada um tem, o que é que nós temos de bom, o que é que nós temos à nossa volta, o que é que eu posso, o que é que eu tenho de bom à minha volta e na minha vida que possa utilizar. sermos resilientes, que tanto também temos falado nesta fase e nesta altura e saber que é normal não estarmos bem o tempo todo e que sempre que se sentirem aborrecidos, ansiosos, irritáveis, frequentemente e que sem nada os justifique, se tiverem algumas alterações a nível do seu sono, se perderem algum interesse a nível do convívio com os amigos ou nas atividades que fazer no dia-a-dia, se sentem que se estão a isolar ou a faltar à escola, se sentirem que têm algum problema ou alguma questão com a qual não estão a conseguir lidar ou que sentem que as pessoas que estão à sua volta não os conseguem ajudar, para que eles falem, eles procurem um psicólogo, o psicólogo pode ajudar, falem com os amigos, falem com a família, com o adulto de referência. Muitas das vezes quando vamos às escolas os professores também têm esta disponibilidade e esta sensibilidade e que essencialmente falem com alguém. Nós, no nosso Conselho, temos este serviço, o psicólogo pode ajudar e estamos cá para os ajudar e naquilo que for necessário. Para qualquer outro jovem, existem recursos na comunidade com certeza aos quais vocês podem recorrer. Não desistam, batam à porta que os adultos estão cá também para vos ajudar e vos responder àquilo que vocês necessitam. Doutor Francisco Batista, também pedia-lhe que deixasse aqui uma palavra final aos jovens que nos estejam a ouvir, nomeadamente sobre este espaço da Casa da Juventude tão acolhedor, onde estamos neste momento a gravar este podcast. O que eu tenho a dizer é que esta Casa da Juventude é a casa deles e só faz sentido se tivermos jovens aqui a usufruir do espaço. A sala de podcast vai estar aberta para que poderem usufruir sempre que quiserem com marcação. Podem expor na nossa sala multiuso expor, caso sejam artistas, caso sejam pintores, escultores, podem expor aqui a sua primeira exposição. Eu costumo dizer, quer às bandas que vêm cá fazer os primeiros concertos quer aos artistas, é que vai-me dar um prazer enorme daqui a uns anos vê-los, por exemplo, no mato, exporem e dizer assim, eles começaram ali na Casa da Juventude, começaram em Odie Velas ou a atuar num festival de verão e dizer assim, olha, esta banda fomos nós que a apoiamos em Odie Velas que eles começaram e é isto que nós queremos, venham para cá, na altura dos exames a Casa da Juventude está aberta até às quatro da manhã para poderem estudar com os seus colegas para não estarem a fazer barulho em casa ou sofriam do espaço que nós estamos a criar para eles, para todos eles. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigada aos dois por terem estado connosco e desejamos que esta sala de podcast seja realmente um espaço importante para os jovens que lhes permita explorar a sua criatividade e ao mesmo tempo criar momentos de partilha. A todos os que nos ouviram muito obrigada por terem estado desse lado. de partilha. Obrigado. 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 Obrigado.